Olha aí galera, o parque aquático dos Agapones tomando banho, olha que for E o tempo não tá aberto não, olha isso, que eles gostam Uma já saiu, ficarão dois E o parque aquático Outra saiu Esse aqui é o que menos gosta de tomar banho, olha só Olha aqui, ele é o que menos se molha Pronto Choveu né, tomando banho na água, agora chuva Olha aí, mais um, tomando banho na água da chuva Aí ó Quer ir lá também? Olha aí, tudo na água da chuva Nossa, molhando todo o celular Aqui banho natural Olha que gostoso Esse aqui vai ficar todo molhado e depois eu já vim pro meu colo Pronto, vai isso aí Toma banho? Vem Correu Tchau 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 Tchau